Fala galerinha, vamo dar uma conferida aqui no novo jogo Metroid. Esse é o novo trailer que saiu essa semana e o jogo mês que vem já tá liberado. Ah, o jogo tá bonito pra caramba. Aproveitando já deixa um like aí e se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Aqui na Game Café sim galera, tem um jogo pra tudo que é gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Contra a lei. S Fernão. navigation. Tchau, tchau.